E o World Trade Center pode ter aparecido em Vingadores Ultimato e você nem viu, então vamos conversar sobre isso, bora! E aí pessoal, tudo bem com vocês? E pra quem não me conhece, eu sou o Marcelo e esse é o canal Barriga Força. Pra quem não se lembra, o World Trade Center eram as duas torres gêmeas que ficavam em Nova York, nos Estados Unidos. E aconteceu uma tragédia em 11 de setembro de 2001 e elas foram derrubadas. E elas talvez podem ter aparecido em Vingadores Ultimato, só que você não percebeu. Quando o Thanos foi pra Vormir atrás da Joia da Alma, quando ele chega lá num lugar que parece ser um lugar de ritual, o que é a coisa que mais te chama a atenção? Fora o Caveira Vermelha, né? São aquelas duas torres gemas iguaizinhas que ficam ali, provavelmente por causa desse ritual, mas ninguém fala sobre a origem dela, não fala nada sobre isso. E o que são elas, na verdade. Mesmo que não foi confirmado por ninguém dos diretores ou por nenhum site, acredito que essas duas torres que tem aí seria uma homenagem às duas torres do World Trade Center. Mas fala sério, não parecem as duas torres gêmeas? A maneira com que elas estão, uma do lado da outra, do mesmo tamanho, elas são gêmeas mesmo. Realmente parecem ser uma lembrança das duas torres gêmeas do World Trade Center. É isso aí, o que você acha disso? Deixem aí nos comentários que eu quero saber. E pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você quer ser humano da força, se inscreva nesse canal e continue ocupando os meus vídeos. Um grande abraço e até mais!